A chulha vai lá pra cá A peça da caia A chulha vai lá pra cá O grande Eu cantarei Eu cantarei O braço dos rapazes é um coisa grande Hoje é dia De operação de milagre A chulha A chulha A chulha Pois é Deus O braço dos rapazes O braço dos rapazes O braço dos rapazes O braço dos rapazes Poderoso Deus O braço dos rapazes Eu sei que você adora Porque Deus vai passar por tão grande nessa cidade Poderoso Deus A minha alma A minha alma A minha alma seja por ti Nesse momento de dar o que eu uso Meu Deus do céu Atenor na tua vida Atenor na tua vida Atenor na tua vida Foi a farol da minha apreciação Atenor na tua vida Atenor na tua vida Deus manda dizer Sai do meio da tua volta E vai pra terra que eu estou te mandando Onde tem que a manhã de São Paulo e de Traalho Jesus tem a manhã de São Paulo e de Traalho Eu vejo Deus visitando agora Pra um menino Eu vejo um menino E Deus tá colocando O mar para a morte E essa criança foi difícil pra nascer Mas o meu Deus manda te dizer Eu sou Deus que estou com você A lá pra chão De calma, la churra De calma, la churra Tem um papel parado E esse papel precisa abrir pra tua mão Mas o meu Deus manda te dizer Hoje eu estou assinando Não adianta ele esvagar A quantia que eu vou te mandar Vai poder fazer você Eleva a churra E calma a churra E calma a churra E calma lá pra cá